Olá amigos da TV Mundo Maior, você acompanha a partir de agora o programa Ciência e Espiritualidade. No programa de hoje nós vamos ouvir o Dr. Décio Yandoli Jr., o nosso colega, vai falar um pouquinho mais sobre a fisiopatologia e uma visão espiritualista do câncer. A gente se pergunta sempre o que acontece para uma pessoa ter o câncer. A gente tem inúmeras informações, mas do ponto de vista espiritual, o que será que a gente pode compreender sobre essa doença? Vamos ver o programa. Toda vez que eu venho aqui eu falo isso, mas aqui para mim é um templo sagrado. A Escola Paulista sempre foi... eu não consegui fazer faculdade aqui, porque eu não passei no vestibular, mas fiz meu doutorado aqui e eu amo esse espaço. E eu sempre que eu entro aqui eu me emociono. E entrar para falar aqui é uma coisa assim meio inimaginável na minha cabeça. E ter gente para vir para ouvir o que eu tenho para dizer é mais inimaginável ainda. Então é sempre um momento especial. Eu fico esperando se vai vir o convite esse ano, se vai vir. E quando venho eu fico feliz da vida, venho com o maior prazer. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é assim. Eu estou vivendo uma crise de identidade, eu acho. Quando a gente faz 50 anos deve dar esse problema. Estou para fazer e estou passando por essa crise. Então assim, antes eu não me preocupava muito com certas coisas que hoje me trazem algum desconforto. Então, por exemplo, outro dia eu fui fazer uma palestra na universidade e ouvi o comentário assim. Ah, ele vai falar de espiritismo. Eu acho que eu não falo de espiritismo, apesar de eu ser espírita. Porque eu conheço tanta gente que conhece o espiritismo muito mais e melhor do que eu. Eu acho que eu falo de ciência. Mas é uma ciência que ainda não tem um espaço na academia. Eu passei por uma experiência, já é a segunda, eu prestei concurso para uma universidade federal uma vez. E agora eu prestei prova para o título de especialista de endoscopia, que lá no Mato Grosso do Sul eu estou atuando muito mais como endoscopista do que como cirurgião. E na hora da prova de títulos, eu ouvi as mesmas perguntas que eu ouvi quando eu prestei a prova para a universidade federal. E a primeira pergunta do arguidor era assim. Você é médico ou médium? Porque, assim, eu tirei meu doutorado em 1999 na Escola Paulista. Nós estamos em 2013. De 1999 para 2013, tudo que eu produzi em termos acadêmicos foi em medicina, espiritualidade, saúde e espiritualidade. Se eu não coloco nada, o cara vai falar assim. Você tirou o título de doutorado e foi para a caverna, virou ermitão, nunca mais fez nada na sua vida? E se eu coloco o que eu produzi, eles têm preconceito. Mas eu nunca liguei para isso, atualmente está me incomodando. Porque, assim, vocês vão ver, hoje eu trouxe para vocês, é uma teoria. Quer dizer, a gente está falando de uma coisa, quando você vai falar de espiritualidade, em medicina e em saúde, não é um terreno inexplorado, já tem muita coisa trabalhada a respeito do assunto, ao ponto do Comitê Nacional de Escolas Médicas dos Estados Unidos, recomendar fortemente que todas as universidades americanas tivessem a cadeira de medicina e espiritualidade acopladas ao seu currículo. ou como uma cadeira optativa ou curricular. E 94% das escolas médicas daquele país têm já a disciplina instalada. Então, é assim, apesar de todo mundo falar que o Brasil é a pátria do Evangelho, que nós somos espiritualizados, em termos acadêmicos, a gente ainda está bastante restrito. Eu acho que é baixa autoestima isso. Apesar de nós termos, hoje em dia, uma ciência de ponta, fazendo pesquisas importantes, a gente ainda tem baixa autoestima. Então, o que a gente faz é usar o que a gente tem de seguro, de certo, e levantar hipóteses para pesquisar. E para fazer pesquisa, você só precisa ter a pergunta e a vontade de responder a pergunta. O método utilizado não é um método novo, inventado, é um método científico que a gente está acostumado a usar. Quando a gente vai pesquisar um fenômeno, a gente não busca o método mais adequado para medir aquele fenômeno? Então, eu fiz minha pós aqui em cirurgia experimental. A gente ia lá, usava os ratinhos, fazia o experimento no ratinho. Então, era um método que era bastante propício para aquele fenômeno que eu estava observando. Eu estava medindo fístula em anastomose esofágica no rato. Pronto. Então, eu faço anastomose, observo a fístula e vou lá e vou ver quanto deu, o que que deu. Agora, se um psicólogo vai fazer uma pesquisa em termos de impacto emocional, ele não pode botar no microscópio o impacto emocional do paciente dele. Ele vai ter que usar um método diferente, mas nem por isso ele vai abandonar o método científico. Ele tem que usar a lógica, a razão. Então, atualmente, eu me considero, não um cientista, porque um cientista é alguém que produz ciência, e eu não tenho muito essa possibilidade. Mas, eu me considero uma pessoa que é uma estudiosa da ciência no aspecto da espiritualidade. E me dou o direito de levantar hipóteses diagnósticas para depois serem provadas ou negadas. Aliás, é para isso que serve a ciência. O que eu aprendi, quando eu aprendi a fazer pesquisa, era assim, quando eu monto o método, o método tem que ser montado não para provar que a minha hipótese é verdade, para provar que ela é mentira. Se eu provar que é mentira, é mentira. Um trabalho derruba uma hipótese. Agora, se eu não conseguir provar que é mentira, pode ser verdade. E aí, se todo mundo tentando provar que é mentira, ninguém conseguir provar que é mentira, então é verdade. Se a gente for fazer um histórico do que está acontecendo na ciência, a hipótese espiritualista hoje está se impondo por quê? Porque ninguém conseguiu provar que é mentira. E nós já estamos entrando por um terreno que é assim, a nossa ciência, cujo paradigma é materialista, ela não conseguiu provar nem responder uma série de questões básicas para a gente. Então, no momento em que a gente já não tem mais matéria para estudar, porque se for lá no CERN, eles não estão estudando mais partículas, subpartículas, eles estão estudando nada que existe entre as partículas. Então, eu li uma frase de Albert Einstein, que não sei se ele falou, se não falou, eu devia ter falado, que é o seguinte, que a ciência materialista ia terminar por falta de matéria. Pois é, acabou a matéria. A gente já esmiuçou até as partículas subatômicas e aí? E aí que a gente não respondeu um monte de coisa. Então, o que é necessário? É necessário mudar a ferramenta. A gente precisa de uma ferramenta que veja alguma coisa que a ferramenta antiga não vê. Então, a ciência materialista, ela nega o espírito e a espiritualidade? Não, nunca negou. Paradigma é um combinado. O que nós combinamos nos últimos três séculos? Vamos estudar a matéria. Ótimo, todo mundo estudando a matéria.